Alô família, um excelente dia para todos, bem-vindo ao canal Horta no Ar, plantando saúde para você que nos inscreveu no canal, se inscrevam, compartilhem e não esqueça de deixar aquele like, hoje eu estarei mostrando aí um pedacinho aí da tua terra que estaremos cuidando para você, não saia daí, fica aí e nos acompanhe. É isso aí família, mais uma vez dizendo, não esqueça de deixar aquele like se é o nosso pé de abacate, estou mostrando isso porque hoje eu vou estar levando aí dois abacates que caiu, esse é um pedacinho de terra que nós vamos estar cuidando, da outra vez não deu para entrar aqui porque estava muito mato aí, agora está melhorando, tem muito que limpar ainda, vocês podem ver aí a aglomeração que a gente está fazendo a limpeza, lá atrás também tem mais lá que eu estive cortando e fiz uns caminhos aqui, eu falei que lá atrás vai ter um pé de bambuzal, não sei como vocês chamam aí na terra aí, lugar onde vocês moram, mas aqui a gente fala bambuzal, esse bambu aí vai servir para a gente fazer cerca, servir para fazer galinheiro, pretendo fazer um galinheiro também, ali está as nossas mudas de banana, tá bom? Eu estive mostrando lá onde eu moro, aqui bem pertinho desse terreno, onde está a minha casa lá, onde é a horta no lar plantando saúde, agora aqui vai fazer parte também da horta no lar plantando saúde, aí está as mudas, já plantei já algumas ali, eu não mostrei aí fazendo aí um buraco, vou estar pegando aqui uma muda, porque senão ia tomar muito tempo aí do vídeo, é uma coisa tranquila, uma coisa fácil de fazer, não tem mistério, aqui já deixei um buraco cavado aqui, alguns chamam de cobra, aqui a gente vai posicionar a bananeira bem aqui no meio, vamos jogar bastante terra, depois eu vou estar vindo aqui com a enxada e acabando de fazer esse trabalho aí, tá? Aqui é só para vocês terem uma base aí como que está ficando, lembra que eu prometi aí que ia mostrar para vocês, então está aí, olha, nosso pé de bananeira, ali atrás tem pé de tangerina, aí pé de jamelão, mais pé de coqueiro ali, aqui tem um pé de mangueira, lá atrás tem um pé de acerola, e eu pretendo aí plantar nessa terra, e árvore e outras coisas aí, a terra aqui é bem fértil, bastante minhocas tem aqui nessa terra, inclusive eu até esqueci de mostrar o húmus de minhocas, e a terra é um verdadeiro húmus de minhocas, uma terra bem produtiva, essa terra aí está há bastante tempo parada, está bem descansada, então vai dar para a gente plantar bastante, para você que não se inscreveu no canal, se inscrevam, compartilhem, e não esqueça de deixar aquele like, que Deus abençoe toda a sua família, deixe o like no canal dos amigos também, para que venha fortalecer, e deixe aquele comentário também, que é através do comentário aí, que a gente vai também visitando os canais, porque o tempo anda bem corrido, então a gente aproveita, dá uma olhada nos nossos vídeos, e já vai comentando, já vai visitando também, e isso nos ajuda muito, para fortalecer o canal aí, um dos outros, um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí, E aí, Obrigado.